FlavinhoCDS.com.net Seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, gostoso, vou te chupar Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxada Rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxada Rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga Seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, gostoso, vou te chupar Ai delícia, chegou de um cão, só vai virar lata Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela também me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns radinho e a vida piorou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Senta pro fazendeiro que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Ai, delícia Só vim pra morder os médio e grave É o tio cão, bebe Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela também me olhou Só queria os playboy Me ajuda, por favor, mas eu comprei Os ladinho e a vida me olhou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Senta pro fazendeiro que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Ai, delícia Alô, Jaca, meu parceiro, tamo junto Guilherme, CDs Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rive Hoje tem bailão emendado na rive Hoje tem bailão emendado na rive Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rive Hoje tem bailão emendado na rive Hoje tem bailão emendado na rive E do MP3, tamo junto Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rive Hoje tem bailão emendado na rive Hoje tem bailão emendado na rive Hoje tem balão e nem dá tudo aí